Se você me der uma boneca, eu te mato. Deixa eu ver. A bendita da Celeste. A bendita da Celeste. Ela sim. Queria sim. Eu disse que ia parar de colecionar quando eu ia terminar a bendita da coleção. É, pode ser. Quando eu terminar. Sei lá, até quando eu sei terminar de comprar tudo de manopone. Acertei, criatura. A bendita da Celeste. Eu não errei, não. Queria sim. Você falou assim, guarda a tua mão porque eu sou bem criativa. Sim, porque... Nossa, essa Celeste aqui parece tão pequenininha. É, sei lá. Não, porque eu vi a boneca de uma menina e ela parecia tão grande. Olha os acessórios aqui, ó. O que foi? Ela é bem maior do que os fones. Sim, mas ela parecia bem grande quando eu vi ela pela primeira vez. O que você tá correndo? A boneca. Só falta avançar. É sim. É sim. Não tinha nada. Ai. Peraí. Não, não, não. Pera, calma. Pronto. Já tirei. Vamos lá, profeira, vai. Quebra meu castelo mesmo. Aí a gente se quebra no sal. Vem, vai arrumar alguma coisa? Gosto sim. Pronto. Liberar. Ah, quebra. Tô, precisa abrir mais. Ah, o castelo chegou e não queria. Bem que eu desconfiei. Aquela caixa branca poderia ser o castelo da Celeste. Agora vamos ver a bendita da Celeste. Nossa, a Celeste é estranha. Sapone é estranha porque é a primeira vez que eu ganho uma Celeste. E tem aquele bagulhinho lá do aplicativo. Nossa, esse espete é tão pequenininho. Que estranho. A partir de amanhã eu já vou começar a fazer vídeo deles. O pente pra poder fazer parte da coleção. Eu não sei qual é a necessidade disso. De duas, três toalhas. Isso daí ser o tapete. Essas duas toalhas eu não sei. Dois pegaminhos, um bolo. O Spike. Gente, o que é isso? Deus do céu, o que é isso? Vou deixar aqui. Gente, isso daqui é tudo que eu tenho que montar. Essa daqui é a superfície. Ah. Meu Deus. Esse espaço é muito estranho. Ele é muito diferente do que eu tenho. A pele. Formato. Gente do céu. Essa é a diferença. A cama da princesa Celeste. Deixa eu avisar a cabe. Mal cabe, coitada. Mal cabe. Tadinha. Que isso? Bancos. Pra que banco? Entendi. Não são bancos. São mesinhas. Coitada. Tá legal. Essa coisa é ridícula. Na pata dela. Serve pra abrir um aplicativo. Que na verdade é que essa droga de aplicativo só que eu excluí. Isso daqui. Nem quero saber o que é. É uma coroa. Isso daqui não encaixa, né? Aí, encaixou. Isso daqui. Pra servir pra colocar na sua cabeça. Essa cor é pra colocar no cabelo. Tô no elevador. Escaneio os códigos espalhados pelo castelo. Vixe Maria. Tá legal. Isso daqui é biscoito. Vensilha. Bule de chá. Bule de chá. Bule de chá. Xícara. Nossa, as coisas de maniopone é muito pequenininha. Isso daqui principalmente. Nunca vi coisa tão pequenininha quanto isso. Vensilha. Vensilha. Cupcake. Isso daqui eu não sei o que é. Perfume. Isso daqui também eu não sei o que é. Um pedaço de bolo. Uma fatia de bolo. Cupcakes. Uma penteadeira. Um espelho de banheiro. Isso daqui, gente. Vou colocar isso daqui. Eu pensei que era cadeirinha. Mas eu achei estranho porque põe um mal sinto em cadeira. Pra que serve isso? Que diabo é isso? Que negócio é esse? Ai, meu Deus. Pra que serve isso? Tô vendo que não dá pra... Ah, pra colocar a patinha do pônei. Tá legal. Que isso? Ah, um bolo. Outra fatia de bolo. Um. Outro perfume. Um negócio pra colocar o caderno da toalha. É um bolo. Isso daqui, gente. É um livro. É um livro. Mas também pode servir como computador. O que é isso? Ah, colocar o bolo. Não. O que serve? Não sei. Deixa eu ver. Não faço a menor ideia de o que serve isso. O que serve. Cadê a coisinha? Aqui. Não faço ideia de o que serve. Não mostra aqui. Não tô achando. Ah, não vou ficar perdendo meu tempo com isso, não. Uma tigela, que é o negocinho lá pra colocar café da manhã. Um bolo. Sempre que você tem um bolo desse. Isso daqui é um porta-toalha. De banheiro. Aí. Isso. O que mais? O sec. Da Celeste. Uma mesinha. Tá legal. E o baú que vem no castelo da toalhade. Que é pequenininho. Agora só me resta montar tudo isso. E vai ser uma dificuldade do caramba. E esse daqui dá pra colocar aqui. Colocar o bolo. Não dá pra caber. Não cabe tudo isso. Gente. A Celeste é meio manica por doce. Então é por isso que tem muito de doce. Na casa dela. Eu pensei. Eu nem sabia o que é esse daqui. Mas quando eu virei. Eu descobri o que é. Duas penzines. Duas toalhas. Isso daqui daí. Seu tapete do banheiro. Só pode ser. Tá legal. Agora só falta montar tudo isso. Vou até pedir pra minha mãe. Pra montar tudo isso. Porque eu não tô muito afim não. Muito bonitinho. Ah, outro. Outro, meu Deus. Até agora eu não descobri pra que serve essa merda. Não tem mostrando aqui. Nossa. Não aparece. Gente do céu. Gente, eu tô montando o castelo da Celeste. E eu não tô conseguindo achar a desgrama da porta que não tô achando. Achei a porta. A porta vem em pedaços. Vai pra montar isso daí tudo. Vai ser difícil. Ai. Gente. Eu vou desligar a gravação. Esse vídeo vai ter continuação. Porque... Não dá. É... Vou encerrar a gravação. Pra montar o castelo. Aí quando eu terminar de montar. Eu gravo de novo. Pra mostrar pra vocês como é que ficou. Que não dá. Tchau, gente. Espero que tenham gostado.